Sempre nos melhores eventos de São Paulo, gente! Contratada há dois anos atrás e novamente pra uma festa de 12 anos. E pra esse ano de 2006, como esse é ainda mais delicioso, olha que delícia! Cliente satisfeita, contratou novamente, indicou e a gente tá aqui novamente pra esse evento ser delicioso. Eu quero perguntar, eu tenho que saber, gente, de novo, o que você achou da animação, do evento, da animação, do entretenimento e de tudo? Afinal, a gente tá aqui, ó, pra deixar aquele ex-música social nesse período de anos. Achei maravilhoso, como sempre, animando toda a família, tava todo mundo sentado, sorrindo, e é isso. Dois anos atrás, marcou a presença e eu tô feliz, vou sempre indicar. Adoro! E assim como ela fez, você também pode fazer. Você tá entrando no site www.tnb.com.br e fazendo o seu orçamento. Afinal, o melhor do entretenimento você encontra aqui. A Rasa me liga! Um beijo! E eu te vejo na pista, cai na rota, chega lá. E eu te vejo na pista, cai na ponta, cai na ponta, cai na ponta, cai na ponta. Obrigada, tá? Vai com Deus!